E Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Portanto, é um hino especial, o Martinho Rocha, que não cantou esse hino ainda. É a primeira vez que a gente vai cantar na igreja. E também, a primeira vez que a gente vai cantar na igreja mesmo, vai cantar na igreja. Então, a gente vai cantar um hino especial. Queria que a sua esposa viesse à frente com a gente. Por favor. Esposa, por favor. Pastor. O filme é um hino especial. E se houver alguma falha cantando, desculpem. Mas é a primeira vez que o Martinho Rocha vai ter esse hino. Pastor do Zona. Cada dia posso vir. Perceberem o seu olhar. As pessoas tão vazias, sei a ti o que vai E em cada vez mais só, morrem sem amor O sorriso esconde a dor, só Jesus o rei Busquem a Jesus, busquem a Jesus Quantos sonhos se desfazem, ele dá sua paz Busquem a Jesus Busquem a Jesus Busquem a Jesus É preciso entender Cristo a sua voz Se a luz Se a luz Se a luz Ele espera Ele espera Que eu vá Ajudar A quem quiser Toma a vida Em portar E que a todos Viver Muita paz Nosso tempo O som O som Irá brindar Tervas nunca mais Muita paz Busquem a Jesus 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 Quando o sonho se desfazem, ele dá sua paz É preciso entender É preciso entender É preciso entender Que Cristo traz a paz Cristo traz a paz Cristo traz a paz Cristo traz a paz Boa noite.